Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, agora 2 horas e 35 minutos aqui na Praia Grande Muito, 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 muito vento aqui na cidade Hoje é dia 20 de novembro de 2023, dia da consciência negra, feriadão aqui no estado de São Paulo Acho que alguns lugares são, né? Não sei se é no Brasil inteiro Mas aqui estava muito cheia a praia, estava muito cheia a cidade Porém agora aí já não está tão cheia, não está tão lotada Muito por conta do tempo, né? Choveu bastante aí Ventou muito aqui na cidade, está ventando ainda bastante Fez um solzinho também, mas as nuvens voltaram aí Encobriram a cidade toda, mas assim mesmo, né? Praia, o tempo muda bastante E olha só como estão aqueles guarda-sóis, né? Meu Deus do céu Quase voando aí, de tão forte que está o vento Aqui na praia E infelizmente acontece, né? De vez em quando aí o vento fica bem forte Depois passa, depois volta normalmente aqui Mas uma coisa que está bem legal, que está acontecendo bastante coisa Aqui nessa parte do Boquerão, né? Vai ter árvore de Natal, estão montando árvore de Natal aqui Na praia já está quase aí Chegando, né? No final aí da árvore de Natal Tem bastante carro parado aqui, pessoal aí Que trabalha, né? Na montagem da árvore E está descarregando aí os últimos As últimas coisas, né? Estão levantando ali também Os últimos pedaços aí Da árvore de Natal, as últimas partes, né? Lembrando que daqui a três dias Vai ser terminado, né? Vai ser terminado não, vai ser inaugurado a árvore de Natal Então, até acho que amanhã no máximo Mas depois de amanhã aí Vão ter que ser feitos os testes, né? Tomara que dê tudo certo aí Tomara que a árvore acenda E fique bem bonitinho aqui Na cidade de Praia Grande Mas também é o seguinte, né? Se não der tempo aí Pra fazer até o dia 23 Que faça um pouquinho depois Mas o importante aí é que dê tudo certo, né? Que acenda, que ninguém aí se machuque, né? E isso aqui é o mais importante de tudo, tá vendo? Eles estão terminando de montar as partes daqui da árvore de Natal E é bem bonito, né? Chama bastante atenção Uma coisa que é bem bacana também Que sempre tem bastante segurança aqui Nessa parte da Praia Grande Então é bom demais, né? Legal demais ver isso Peça segurança na praia E o que importa é isso, né? Que a gente seja feliz Aproveite os bons momentos aqui na Praia Grande Uma coisa que chama bastante atenção também Que é bem legal Que sempre tem bastante segurança, né? A gente vê aí O pessoal da Guarda Municipal E é bom, né? Eu falo que eu gosto dessa bagunça da Praia Grande Uma bagunça organizada aí De maneira geral Mas é bacana demais, viu? Legal demais aí Ver tudo o que acontece na nossa querida Praia Grande Eu falo que eu gosto dessa bagunça da Praia Grande E aí Eu falo que eu gosto dessa bagunça da Praia Grande